O que eu quero fazer Arborac, tô aqui a cara do boraquinho a primeira coisa tem que fazer aqui mesmo todo mundo fica parado só eu vou porque eu estou aqui real eu , eu, eu28 mi ninguém eu, 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 eu quem foi vamos lá vamos lá vai todo mundo Filerado vai sai dai Ebra sai bra ADJ ii rapaz, ii rapaz o verdinho passou Eu usei meus super poderes aqui, eu usei meus super poderes. Caralho, eu tô embaixo dos caras, que loucura é essa? Que que houve? Que que é isso? Eu não sei, moleque, eu fiz uma loucura. Que porra foi essa, moleque? Bora, DJ, roubei também. Vambora, vambora. Aí eu fui. Vambora, é isso. Você roubou, animal, você foi pro lugar certo. Você é burra, sua idiota? Não, mas eu meti o Robreise. Não, meteu não, eu tô aqui do seu lado. Mano, o DJ foi acelerando quando foi do outro lado, cara. Como assim? Moleque, não, mas aqui pra mim eu passei por debaixo daqueles carros que estavam ali na frente, aqueles carros velhos lá. Eu passei debaixo dele, em vez de por cima, eu não entendi nada. Como assim? Então você tá com o mod meio não ligado, não é mesmo? Deve ser. É que eu restaurei e passei por dentro de todo mundo, por isso que eu roubei. Eu também fiz isso. Ah, quando eu faço isso aí, buga tudo. É, o dinato foi tentar fazer e ficou de cabeça para baixo. O sambando ali, a batida do cavaco. Eita. Conseguiu ir em frente? Você não morra aqui, caralho? Caralho, que loucura. Ai, caralho, negócio tá feio. Subiu no chapadão e virei. Fudeu, 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 capoteise. Ih, deu ruim. Me bate, me bate, me bate. Calma, calma, DJ. Calma, DJ. Ai, ai, assim também não. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Ai, eu vou explodir. Tô vivo ainda. Não, eu vou voltar lá de cima, não tem checkpoint. Não. Tá em cima, checkpoint. Ah, voltei tudo. Checkpoint tá embaixo, você é burro. Eu postei embaixo. Não, eu sei, eu caí, eu vou voltar lá de cima, falei. Era aí, eu, porra, meu ruim. Calma aí, rapá. Calma aí. Nossa, eu fui lá do outro lado pra pegar. Caralho, o carro tá... Porra, o carro tem 59 cavalos aqui, vezes 3, e não sobe essa merda. Só mora na raba. Tem que... Ligar o 4x4, aí você esqueceu, rapaz. Olha o bravo, malandro, restaurante. Bravo, malandresa? Ah, não, não, não. Não bate, não. Vai ter bravo, hein. Sai, sai, André. Sai, sai, sai. Ah, não. Ai, peguei, tá. Caramba, morreu de tanto tempo. É muito babaca, André. É o cara mais babaca que eu já vi. Não é nada, André. Eu gosto muito de você. Mentira. Caralho, o Sérgio nadando ali. Eu tô muito onde é você. Olha, pela cachoeira. Moleque, tem que... Moleque, tem que nadar aqui de carro. Eu já fiz... Eu já dei várias mergulhas aqui. Minha caminheta tá fraca. O que aconteceu? Ah, eu morri na água. Ai, 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 ai. Ih, tem que fazer um... Ih, a minha correnteza tá me levando. Eu tô entendendo nada aqui. Ih, vai bugar. Vai, meu ovo. Me empurra aqui. Meu Deus, cara. Tem que atravessar pro outro lado agora. Ah, eu tô embaixo da água. Como não? Por onde passa? Por onde passa? Porque o Sérgio de King é doideira. Tem um allridezinho aí pra fazer. Eita, tem um caminho secreto aqui, ó. Eu tô nadando, eu tô nadando. Caminho secreto? É. Vai nadando, não. Vai sair da água. Pré-histórica? É César Cielo. Entendi. Vai bra, vai bra. Ai, meu Deus. Vai pra onde, filho? Vai, rápido. Caraca, cara. Ele já tá lá na frente. Essa merda é a primeira volta só, hein. Puta que pariu. Vai, vai. Não, tem que restaurar. Caraca, tem que ficar subindo. Ai, 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 não, 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 não. Não se afoga, não. 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 Puta, tranquilo. Caraca, eu descei que... Ah, merda, tranqueira. Caraca, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. A pedra me... Ufa, eu peguei. A pedra? Olha que maneiro, mano. Mas que maneiro, cara, correntinha. Caraca, eu peguei. Pô, maneiro não, cara. Que correntinha ruim. Curti muito também, mano. Puta, merda, afundei. Pai, sobe. Tem que fazer aqui, Dejado. Sei lá. Tem que fazer o negócio, Didi. Tem que voltar. Não, 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 não. Pifa, não. Pifa. Que trilha? Dentro d'água? Pifador? Ah, não, não tem trilha, não. Tem que ir por aqui, ó. O meu carro não desce, ó. Tem que ir por pela água ou não? De nada. Foda, deu certo? Tem que ir pela água, né? Muita merda. Foi pela água, mano. Vai, vai. É, pela água. Tem que ir pelo canto. É, cê pôs pelo cantinho e passa. Caraca, que loucura. Vai, 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 vai. Pega isso. Poxa, me fudir. É porque você vai ficar num lugar errado, não. Moleque. Esse carro é o bicho, mané. Esse carro aguenta aqui o que a maioria dos carros não aguenta, hein. Meu Deus. Carada, não to madrima. Caraca. Não, não, não. Isso, delicioso. Vai, vai, carrinho. Caraca, tem que atravessar. Não, 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 não. Foga não, foga não. Ih, tem que mandar o Arctic Ghillie aqui. Tem que mandar o quê, Sérgio? Arctic Ghillie. Que isso? Que que é isso? Estão os atiradores lá de Elite que fica na neve. Que fica por dentro da água, o cacete. Meu Deus, quando eu tava na terra, ela tragou o motor. Dinato, a sua mãe te bateu tão forte que tá chorando até agora. Caralho. Pois é. Ah, me afoguei, me afoguei. Vou me afogar também. Não faz, DJ. Não sei, cara, acho que tem que ir por cima dessa vez, dar a volta lá no início, porque tá foda aqui. Não, não, pera aí, Sandkenga. Pera aí, eu... Sandkenga? Sandkenga, eu tô lá atrás ainda, tô... Puta. Puta. Puta merda. Opa, opa, opa. Devagar, devagar. Usa a primeira marcha, passou a segunda, passou a terceira. Caralho, deixa falta estourar o motor aqui, mano. Caraca, velho. Estourar o motor? Estourar o motor? Estourar o motor? Caralho. A gente nem chegou na primeira volta ainda, mano. São duas voltas? É, loucura. Crazy. Ai, é a corrida da resistência aqui. Ai, Dinato. Ai, Croce. Croce, rapaz. Croce. Ai, Dinato. Ai, o Croce. De nada, Croce, é a DJ. Ó, que lugar legal, cara, esse aqui. Que tinha passado. Pô, lindo, né? Eu nunca tinha passado esse aqui, não. Bonitão, mano, sério. Olha aí. Campo verdejante, né? Puta, que caceta. São de baixo de ponta. Aqui acaba a volta, né? Estoura aqui só pra ver exatamente o que eu tenho que fazer. Não, não, acaba a volta, não. Cadê o fim da corrida, mano? Tá bom. É aqui, é aqui porque a ponte tá ali, foi onde a gente começou na ponte, lembra? Ih, rapaz, mas como é que eu vou passar disso aqui? Eita! Eita! Puta, o que é isso aqui, Jesus? Eita, que loucura é essa? Ah, a minha foi. Tem que cair aqui também? A minha não foi. Foi que o Dinata já fez essa merda. Não, eu não fiz, não. Ah, não. Ah, piadão. Ali era só, tipo, passar do ônibus e deixar ela cair. Entendi. Vamos lá, porque tem um longo caminho, então. O cara demorou uns 7 minutos pra fazer essa primeira, caralho. Caralho. Como é que pega esse aqui, Jesus Cristo? Pega o quê, diabo? Eu estou aqui, terrepia treco. Ah, não precisa restaurar. Ressustou, André? Tá maluco? Maluco. Ninguém tá há 2 minutos na minha frente. É. Olha o Dinata ali, caraca, que... Caraca, eu tô todo... Portão aqui. Ai. Caralho, eu fiz uma live de... Caraca. Faltam 5 checkpoints pra eu terminar a primeira volta. Ah, que calma. Eu tenho 4 agora. Vamos saber, sério. Ah, não. Mano, temos aqui a Indiana Jones. Indiana Jones? Tadadam, é. E dá pra fazer por aí? Ah, mano, que burro. Caraca, eu não tô conseguindo mais. Eu fui errado. Porra. Vai. Tu pegou de cima? Ih, rapaz, tem o checkpoint ali. Vem, porra. Esqueci disso. Eita, eita, eita. O Dinata me enganou. É um totazinho, não é um totazinho, Nimin. Calma aí. Vai. Nimin? Nimin? Aí, aí. Vai, vai, vai. Vem, Nimin, que eu tô facinho. Faz um ride, ó. Natural. Olha, mandei o Homem-Aranha aqui. Entendi. Vai. Que isso? Eu recuquei um tempo aqui de unir. Mono, minha aranha. Ah, merda. Peguei pelo menos o cheque. Lançateia o quê? Do meu pinto. Entendi. Caralho. Quem lança-teia no pinto? Fiquei rindo aqui sozinho. Tu não lança-teia do teu pinto não, cara? Ah, só as vezes mesmo. Fica grudento, aí demora um tempão pra atirar. Passar Dove. Passar Dove no pinto, não. Caraca, tem que fazer essa parte, mano. Travei aqui. Nossa, tem que travar na segunda volta. É uma parte que não passa em cima de uma pedra, só. É uma parte que tem na corrida, sei. Entendi. Exato. Essa corrida tá cheia de partes, hein. Essa corrida... Essa corrida tá. Ela é louca. Eita. Peguei a indimato. Não, não, não. Porque eu tô encostando no cozinho de cada um aqui. Ah, abestado. Abestado, abestada. Vai que eu tô na frente. Passar aquele de catar o sabonete. Ah, não volta mais. É que lembra do topa tudo por dinheiro, mano. Ainda tem essa porra? Acho que não, né? Não. Não. Tudo por dinheiro era maneiro, mano. Porra, por dinheiro. É, essa era o banheiro do Gugu, pô. Ah, é? Isso é clássico. Umba, 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 umba. Ah, ela é cara... Negócio de três horas da tarde, pó quebrando, mano. Só peito aparecer. Só peito. Aham, ao vivo, mano. Ao vivo. Não gosta não de peitinhos? Naquela época ela é sinistra, mano. Tava nem pra editar, mano. É, esse cara... Não gosta de peitinhos? Namí-los na TV... Ah, ouviu. Não morre não, Jean. O Sérgio tá há dois minutos atrás de mim. Eu tô tentando pegar isso aqui, ó. Que essa caceta aqui não sobe. Essa caceta aqui, ó. Mas não consegue, né? Tem que ir pela esquerda, aí que eu tava preso. Tem que ser muito preso. Ah, não, cara. E por cima? Pá, pá. Tô na barra boa. Umba, umba, umba. Bom, agora sim. É que o banheiro do Gugura é hardcore, mano. Aê! Foi. Eu vou jogar soft porn às três da tarde, mané. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.